Meu nome é Mike Santana. O que você está prestes a ver não é um vídeo comum. Se você está esperando um vídeo alegre, com uma grande explicação divertida do porquê você deve assistir uma série chamada Desventuras em Série, eu peço que você pare agora. Porque o que você vai ver aqui é nada mais do que o relato de uma sequência de infortúnios que se assola sobre o destino de três pobres crianças. Então eu lhes dou tempo para parar, avaliar e decidir se realmente você quer ver este Serial Nerd. Vejo que vocês ainda estão aqui. Então, roda a vinheta. Olá pessoas, eu sou Mike, sejam todos bem-vindos ao primeiro... Primeiro não, pera aí. É o primeiro de 2017. Ao retorno do Serial Nerd. Mas também é difícil eu falar retorno porque eu só gravei um. Enfim, sejam bem-vindos ao Serial Nerd. Eu falei que essa semana a gente já vai começar a programação nova do canal. Programação 2017, três vídeos por semana. Terça-feira Serial Nerd, quinta-feira QG Nerd, sexta-feira General Nerd News. Então fica, senta, se inscreve no canal e me acompanha nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição para você. Entre, clique e siga ali. No fim de hoje a gente vai falar sobre desventuras em série. Antes deixa eu apresentar para vocês o que é o Serial Nerd. Afinal, talvez você não tenha visto o único vídeo que eu fiz sobre o programa. Então deixa eu explicar o que é o programa para vocês. Serial Nerd é um programa daqui do canal do General Nerd. onde toda terça-feira, 11 horas da manhã, você vai poder acompanhar indicações de séries, reviews de episódios, falando tudo sobre séries. O que vier de série nova, o que vier de capítulos legais, de seriado, eu vou falar aqui com vocês. Vamos começar do começo. Desventuras em série é uma série original da Netflix. Como é de costume da Netflix, eles já mandam a temporada inteira. É uma série de oito episódios, ou seja, é uma série fácil de maratonar. E, obviamente, onde você vai conseguir ver desventuras em série. Na Netflix. É uma série que ela adapta uma história de livros de Lemony Sneaket. Que é o codinome, o pseudônimo, na verdade, de Daniel Handler. E, assim, algumas pessoas devem conhecer a história por causa do filme estrelado por Jim Carrey. Beleza? Passei a ficha técnica para vocês. Então agora vamos dizer o que eu achei da série. Por que eu estou indicando desventuras em série para vocês. A primeira informação que eu quero passar para vocês. Eu nunca li os livros, eu nunca vi o filme. Então, a análise que eu estou passando para vocês é de uma pessoa que viu a série como uma série só. Então todas as informações que foram passadas para mim foram completas novidades. Todas as reviravoltas foram completas surpresas para mim. A princípio, desventuras em série, ele causa um certo desconforto, uma série com uma certa estranheza, por alguns motivos básicos. Primeiro, o visual. É uma série que ela é muito artística. Ela pegou uma fotografia muito artística. Não é simplesmente filmou e colocou um filtro diferente. Não. Todo o cenário, os figurinos, os personagens, a fotografia, tudo. Tudo é artístico demais. E o segundo motivo são os personagens. Porque a primeira coisa que você vê são três crianças, que duas dessas crianças são gênios extremamente inteligentes. E um bebê, que as pessoas entendem. E que essa bebê, a Sunny, ela tem a capacidade de roer objetos muito duros. Ela pega uma pedra e roe até a pedra ficar polida. Então isso causa uma estranheza logo de cara. Mas na medida que você se acostuma com desventuras em série, você vê que na verdade você está vendo alguma coisa que tem muita referência. Vamos dizer assim, é uma mistura de Dr. Seuss com algum filme do Tim Burton e um pouco de Família Adams. E aí para reforçar todo esse clima da série, você tem diálogos que realmente parecem que foram tirados de dentro de um livro de literatura infantil. Aqueles diálogos que tem rima, que ele tem aquela cíclica. Uma frase que é dita lá na frente, vai ser repetida no final só para dar o fechamento daquela estrofe. Então é muito legal. Porque, por exemplo, direto eles fazem uma coisa que é explicar o que uma palavra significa. Entendeu? Eles direto falam assim, ah não, porque isso foi inexorável. Inexorável, neste caso, significa X. E aí a criança sempre fala, eu sei o que significa inexorável. Então ele tem toda essa pegada quase teatral, literária. A princípio, a primeira coisa que você precisa entender sobre desventuras em série é que ela é uma série diferente. Ela é uma série muito diferente. Então você não pode assistir desventuras em série como você assiste, por exemplo, sei lá, Westworld, Game of Thrones, Walking Dead, Flash. Não dá, você não consegue assistir da mesma maneira. É diferente. Ela tem uma proposta diferente. Então se você senta para maratonar uma série como, por exemplo, você maratonaria Game of Thrones, você vai se decepcionar. Porque é uma coisa diferente. A trama de desventuras em série trata de três garotos que acabam por perder os pais e eles são detentores de uma fortuna muito grande. E aí um banqueiro completamente estúpido, só que ele é estúpido de propósito para a série. Não que ele realmente seja estúpido de propósito, mas a função dele na história é ser burro. É ser uma anta. É te fazer passar raiva com a burrice dele. É a função dele. E aí esse banqueiro, ele é responsável por levar essas crianças para algum tutor legal até que a menina mais velha fique maior de idade e consiga ter a fortuna da família dela. Só que a partir daí começa a treta toda porque tem o tal do Conde Olaf. O Conde Olaf é uma pessoa que ele quer meter a mão na fortuna dessas crianças. E aí ele faz de tudo, qualquer tipo de tramóia, qualquer tipo de esquema, qualquer tipo de plano maligno para poder meter a mão na fortuna dessas crianças. Elas vão acabando passando de tutor para tutor. Não vou explicar como, não vou explicar o porquê, porque eu não quero dar spoiler. E aí entra um dos pequenos problemas do roteiro. Não é bem um problema quando você entende o que é a história. Mas para uma pessoa que vai de primeira viagem, vai mergulhar de cabeça em desventuras de série, você pode achar a trama repetitiva, porque ela é em oito episódios dividido em quatro partes de dois episódios. Você vê nitidamente, tem dois episódios, termina um arco, dois episódios, termina outro arco, dois episódios, termina outro arco, dois episódios, termina outro arco, fecha a temporada. Nesses arcos a história meio que se repete. Não tem uma... você tem aprofundamentos, mas o esqueleto geral é repetitivo. Acontece que a história se repete um pouco. Isso é um problema? Talvez. Se você for ver assim, ah, nossa, meu Deus, eu queria realmente uma história linear. Aí é um problema. Mas quando você analisa que isso é uma história infantil, você vê que desventuras em série tem muita pegada desses desenhos antigos infantis, tipo Penélope Charmosa, tipo Dick Vigarista. E esse é o melhor exemplo, porque o Conde Olaf, ele não é nada mais do que um Dick Vigarista, velho. Ele é um Dick Vigarista cargado, cuspido e perfeito. A série, ela tem toda essa pegada de literatura infantil antiga, de desenhos animados antigos. Tanto é que, isso não é spoiler, eu vou contar uma cena, mas acabo no meu spoiler, porque eu não vou contar como que ela acontece. Tem uma cena onde alguém é amarrado num tronco de árvore em direção a uma serra. Velho, isso é o maior clichê de todos os desenhos animados antigos. Onde tem um vilão, que ele tá amarrando uma pessoa inocente no tronco, e esse tronco está indo em direção a uma serra e o herói tem que impedir. Não existe clichê maior. Não existe. Só que nesse ponto, ele não é um clichê. Ele é uma homenagem ao clichê. É estranho eu contar sem contar a cena de verdade. Mas vai por mim, toda a série lá é uma espécie de homenagem a toda essa literatura infantil antiga. Sabe, parece até um pouco Oliver Twist, às vezes. Só que aí entra o legal dessa história. Por quê? Por mais infantil que ela seja, você fica quicando entre é uma história infantil, é uma história pesada. E direto eles falam isso. Que é uma série que se você busca um final feliz, você não pode assistir ela. E aí entra, por exemplo, outro fator sensacional da série. Que eles quiseram trazer tanto o espírito literário pra dentro da série, que eles colocaram um autor. Você tem a presença de Lemony Snicket como personagem dentro da série, contando a história. E não é uma voz, é a pessoa conversando com você, como um autor de livro conversando com você. Às vezes você acha, caralho, esse cara tá me dando spoiler. Porque ele fala, não, que aí a casa de fulano vai fazer isso e que não sei o que lá. Aí você, pô, mas você tá contando a história antes. Aí você acha que é um spoiler, você acha que isso vai estragar. Porque você, ah, não, então eu já sei o que vai acontecer. Mas não, é tudo parte da trama certinho. Pra você digerir a história como ela deve ser digerida. Os dois pontos mais fortes da série, com certeza, ficam pela trilha sonora da série. Que é sensacional, é uma trilha sonora meio circense. É uma trilha sonora meio teatral. Então, é diferente, mais uma vez, é diferente das outras séries. Ela é um personagem importante pra trazer todo esse clima que a série se propõe a ter. E sem dúvida alguma, o ponto mais alto da série é Neil Patrick Harris, o Conde Olaf. Como eu disse, no que ele se propõe a ser um dique vigarista, um vilão clichê que tá sempre fazendo planos maquiavélicos, junto com uma trupe de capangas, pra conseguir ir atrás de crianças e sempre ter o seu plano frustrado por essas crianças. Mas, sério, eu defino diversos desenhos antigos com isso. No que se propõe a fazer isso, o Neil Patrick Harris, ele faz de uma maneira exemplar. Quem conhece o ator, quem conhece o trabalho do ator, fora principalmente de How I Met Your Mother, sabe que ele é fascinado por espetáculo. Ele é fascinado por musicais. Ele é fascinado por essa teatralidade exagerada. Então, o papel caiu igual uma luva pro Neil Patrick Harris. Agora, pra pessoas igual a mim, que são viciadas em How I Met Your Mother, Conde Olaf e todos os seus disfarces não são nada mais do que uma extensão de Barney Stinson. Você já, em How I Met Your Mother, você vê várias coisas, em How I Met Your Mother, você vê várias e várias vezes Barney Stinson se fantasiando e fingindo ser outra pessoa. Fazendo vozes, fazendo personagens. E aí, acaba que quando você vê o Conde Olaf, isso se mistura um pouco, porque tem vários trejeitos que o Neil Patrick Harris levou pro Barney, que ele acaba levando pro Conde Olaf também. Por exemplo, um exemplo besta. Você, se já viu How I Met Your Mother, você já viu o Barney, quando ele vai falar que uma coisa tá errada, ele fala Conde Olaf faz a mesma coisa, mesmo tone de voz, mesmo jeito. Igualzinho, igualzinho. Então, é só um exemplo. Mas, vai indo, você vai acabando se distanciando dos dois personagens. Principalmente que Conde Olaf é uma pessoa maléfica, maquiavélica. No melhor sentido da palavra. Então, Desventuras em Série, cara, ela é uma série divertida. Ela é uma série leve, ela é uma série que crianças vão assistir e que adultos vão assistir e os dois vão entender coisas completamente diferentes. Ele tem muita mensagem enfiada ali no meio que só adulto entende. Vocês vão entender. Tem até pedofilia envolvido na parada. É bizarro. Então, mas no final das contas, Desventuras em Série é essa série divertida. Ela é essa série que ela não se leva a sério. Ela é uma série que ela está ali com o único motivo de te entreter, tá? Ela não quer te fazer pensar, ela não quer te passar filosofias. Não, ela está ali para te entreter com uma história tirada de um livro de literatura infantil. E nisso, ela faz do melhor jeito possível. Eu não consigo enxergar um jeito que essa série poderia ter sido feita de um jeito melhor. E como chave de ouro, essa série, nós estamos ainda na metade de janeiro de 2017. Eu tenho certeza, a gente já encontrou a melhor abertura de série de 2017. Porque você precisa ver uma vez, uma, uma vezinha, a abertura da série para ficar cantando. Look away, look away, look away. Durante três dias seguidos, sem parar, você vai almoçar. Look away, look away, look away. Você vai estar escovando dente, mano. Inclusive, você pode usar até a abertura como indireta para pessoas boinhas. Por quê? Se uma pessoa chega, assiste desventuras em série e diz Achei a série chata. Achei a série parada. É porque ela não entendeu o motivo da série. Ela foi assistir a série pensando que seria uma série normal. Que seria um Game of Thrones de novo. Que seria um demolidor. Então se uma pessoa, realmente, chega ao ponto de puxar todo o ar e falar Achei desventuras em série parada. Você pode começar a cantar. Look away, look away, look away. Nossa, o filme é muito melhor. Look away, look away, look away. Essa série é um lixo. Eu dormi no piloto. Look away, just look away, look away. Bom, galera, foi isso. Esse foi o Retorno do Serial Nerd. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui do lado, dizendo para você se inscrever no canal. E aqui do outro lado, mais outros dois vídeos para você assistir. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da série. E deixa o seu like. Vejo vocês, quinta-feira. Um abraço. E descansar, soldados.